Estamos indo para o rancho agora, gente, e a praia da Água Nova está lotada. Tem até o guarda-sol ali na prainha. Você vai fazer ela desligar o carro? Não, não segura. Tá batendo a chave aqui. Olha lá, guarda-sol. Rapaz, olha a criançada. Vai devagar, vamos mostrar. Olha, festinha. Mas é gostoso ainda. Venha particular. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui no rancho. Vou dar uma organizada aqui. Vou dar uma limpada, uma arrumada. Dar um toque de mulher, né? Está bem bagunçado aqui. E está bem sujo, fica bem ó as paredes, porque choveu e ficou meio marrom. Tem uma tinta aqui. Vou ver se eu dou uma passada de tinta aqui nessa parede. E dou uma organizada aqui em cima desse balcão também. E dá uma limpeza aqui na parte de dentro, porque está bem bagunçadinho, né? E saudades da casinha, gente. Dá bastante saudades quando a gente vem pra cá. Agora está dormindo ali no carro. O Leonardo tentando ligar a roçadeira lá pra pintar. Olha que linda essa parede. E eu vou começar a limpar aqui dentro e vou ver se eu consigo passar tudo em algumas paredes. Olha que linda, gente. Tudo que eu tinha pintado manchou tudo, tudo, tudo. Sugoi, né? Incrível. Música Tchau. 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 Quer entrar na piscina? Quer ou não? Xim Quer entrar Xim? Olha, bebezinho Coisa mais linda de mãe, Jesus amado Quer entrar lá então, dar uns mergulhos? Xim Xim Que carinha de sono Tião Não dá a cara do Tião? Sim Tadinho Não vai não, filho A gente já vai indo embora, tá bom? A gente já vai pra outra casa A gente já vai pra casa nova A gente já vai pra casa nova, filho Não vai pra casa nova, filho Não vai pra casa nova, filho A gente já vai pra casa nova, filho Amém. Galera, terminei aqui. Pintou quase tudo, faltam algumas coisas só. O Leonardo deu continuidade ali e a gente tá ajeitando aqui as coisas pra sair. E vocês estavam aí vendo esse pôr do sol maravilhoso. Quem estava com saudades? Lindo, lindo, lindo demais, né, gente? Olha que perfeição. Amém. 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 Adê, faltaEPHAGAR. Os ossos estão longe desse cachorro. O que é isso? O que é isso?